Como crescer natural? Salve, salve galera! Aqui é o Lala Refundini e nesse vídeo a gente vai falar sobre como você consegue e eu já vou te adiantar que você consegue muito crescer de forma natural. E quando a gente fala de natural, a gente tem o seu ideal oposto ou total oposto, hormonizado. Pessoas que utilizam dos anabolizantes, tudo bem? Então, se você não está muito familiarizado com isso, o natural é aquela pessoa que não toma anabolizante nenhum. Mas você vai ver que não é bem assim. Mas é a pessoa que não faz uso aí de nenhum tipo de esteróide anabólico. A pessoa que só vai ali na alimentação, no treino e tal e consegue ter excelentes resultados nesse vídeo. Eu vou te falar como isso pode acontecer e vai acontecer com você se você seguir tudo o que eu falar. Mas antes, deixa aquele like se você já me conhece e se você já gosta aqui do conteúdo do canal, já se inscreva aí porque conteúdos iguais ao que você já viu virão ou melhores. Porque a gente está sempre trabalhando para melhorar, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar o seguinte. Quando a pessoa toma um anabolizante, e na verdade quando a gente fala de anabolizante, a gente está falando basicamente da testosterona ou de seus análogos. E o que são análogos? Análogos são moléculas parecidas. E aí, você já está vendo que aqui no canal tem uma série de vídeos que eu faço com o meu amigo, meu brother, meu coach, Guilherme Vaz, que a gente fala de todos os anabolizantes. A gente está falando de anabolizantes, vai falar de colaterais, de como controlar colaterais. Ó, a gente vai falar de tudo sobre esse universo. E palavras do próprio Gui. Ele virou para mim um dia e disse, Lárcio, a gente consegue fazer a série de anabolizantes relacionados mais completa do YouTube. Eu falei, irmão, a gente consegue não. A gente vai fazer. Então, a gente já está produzindo tudo isso. Então, fica ligado que toda semana tem um vídeo desse aqui no canal. Mas vamos voltar. Então, a gente está falando de testosterona, beleza? Testosterona e seus análogos. Por que existem análogos? Porque, na verdade, se quis deixar o efeito da testosterona ainda melhor. Então, modificou ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E aí, você tem anabolizantes diferentes. E, puta, existem diversos e cada um com um efeito maior de um lado, menor do outro e por aí vai. Porque tem um efeito colateral e tem um efeito que a gente quer. Tudo bem até aí. Então, a gente está falando de testosterona e etc. E aí, eu vou te falar que é o seguinte. No seu corpo, olha só, presta bastante atenção nisso, hein? No seu corpo, existe o metabolismo. E o metabolismo, ele se oscila entre anabolismo e catabolismo. Vem comigo. O que acontece quando você toma algum anabolizante ou simplesmente a testosterona? Em muitos momentos, não é que você aumenta o anabolismo. E quando eu falo anabolismo, eu estou falando de construção, crescimento. Tudo bem? E quando eu falo de catabolismo, eu estou falando do oposto, de perder massa e etc. De catabolizar, de puxar para baixo. Certo? Então, a testosterona, por exemplo, ela não vai te aumentar o anabolismo. Ela vai diminuir o catabolismo. Olha que fantástico. Então, o que eu estou dizendo para você nesse momento? Que muitas vezes o anabolizante não é que ele vai anabolizar. E sim, ele vai evitar o catabolismo. O que a gente já começa a pensar? Epa, para eu construir, eu preciso estar com esse balanço mais anabólico do que catabólico. Então, eu vou pensar. Se eu preciso estar mais anabólico do que catabólico... Tem gasgou aqui, né? Do que catabólico? Então, o que eu posso fazer para isso acontecer? E aí, existem algumas coisas que são anabólicas e algumas coisas que são catabólicas. E é exatamente esse o X da questão. O que é anabólico? A refeição é anabólica. Sono é anabólico. O descanso é anabólico. O que é catabólico? Treino é catabólico. Estresse é catabólico. Ficar noites sem dormir é catabólico. Então, eu já estou trazendo para você o quê? Porque se você otimizar o anabolismo e minimizar ou conseguir zerar... Zerar é difícil, né? Mas minimizar o máximo possível o catabolismo, você já vai ter um efeito, um resultado muito, muito grande. E aí, quando a gente fala de refeição, de alimentação, o que acontece? Quando você come, o seu corpo entende que aquilo é nutriente e aí ele cria um processo todo de anabolismo. Ele leva insulina e etc. E aí, quanto que você precisa comer? E esse é um ponto primordial. Quando você está em fase anabólica, você tem que manter o seu balanço energético positivo. E o que é isso? Você precisa ingerir mais comida do que você gasta. Por quê? Porque se você gasta 2 mil calorias, um dia mesmo, treino e etc. E consome 1.500 calorias, você vai estar em déficit calórico. E o déficit calórico é, por si só, catabólico. Então, você precisa ajustar a sua dieta para quê? Se você está ali gastando 2.000 calorias, você precisa ingerir uma média de 2.300, 2.500 calorias para você estar em um estado anabólico positivo, balanço positivo. E aí, você já vai ter um resultado muito bom. Seguindo daí, você vai para onde? Você vai para o descanso, para o sono. E aí, a gente vai dizer que a média que é recomendada é de 6 a 8 horas. Mas de 6 a 8 horas, caramba lá, se é 6, 7, 8, 7 e meia, 6 e meia, é o seu corpo que vai dizer. A ideia é que você levante da cama com o despertador ou sem ele, descansado. O corpo pronto para o dia. E aí, isso já vai dizer muito sobre a quantidade do sono. E outra coisa, sobre a qualidade desse sono. Eu já vou te dar uma dica. Existe um aplicativo que faz o controle do seu sono. Ele te fala o quanto bom está o seu sono. Chama Sleep Cycle. Eu vou deixar o link aqui para você. Esse aplicativo, você vai colocar no seu celular, você vai ligar ele e vai deixar na cabeceira. Ali, no criado mudo. E aí, ele vai fazer o controle de como está o seu sono pelos sons que você emite. E se você é casado ou dorme com alguém, namora, que seja, fica tranquilo. Porque ele consegue distinguir quem é a pessoa que ele está analisando. É um puta aplicativo legal pra caramba. E já que eu estou falando de celular, eu já vou aproveitar para entrar nessa. Por quê? Porque a tela do celular, a luminosidade, começa a atrapalhar o seu sono no sentido de que? Não deixar você liberar a famosa melatonina. Que é um hormônio barra substância que te ajuda a melhorar o seu sono, a qualidade e a quantidade também. Faz com que você durma mais rápido e etc. Então, a recomendação é que pelo menos uma hora antes de você se deitar, você já não mexa no celular, não mexa no computador, tablet. E, de preferência, já fique aí com a luz do ambiente que você esteja, já uma luz baixa. Vou te dar uma dica até. Aqui na minha casa, o meu quarto, ele só tem luz amarela e ainda dimerizada. Eu acho que é dimerizada, é dimer, não sei. Mas é com aquele botãozinho, sabe, que você ajusta. Então, e aí é fantástico. Por quê? Porque quando dá a hora de eu já me preparar pra dormir, eu já vou pro meu quarto e aí eu já deixo a luz mais baixa, faço ali o que eu preciso fazer pra me preparar pra dormir. Normalmente eu leio um pouco, medito um pouco, que também é bacana, mas eu posso até trazer isso em outro vídeo. E aí a minha mente tá mais tranquila, tá mais calma, pronta pra eu dormir. E aí sim eu vou ter um sono muito melhor por conta de tudo isso. Então, percebe algumas coisas aí que a gente pode lançar mão pra melhorar a qualidade do seu sono, fazendo com que você tenha maior liberação de GH, de testosterona e um anabolismo maior também durante o sono. Ó, beleza. Então a gente falou de sono, de alimentação e agora o treino. O treino, você precisa entender que o treino por si só, ele é catabólico. Você cataboliza durante o treino. O treino é uma agressão ao seu organismo, porém é uma agressão necessária. É uma agressão, é um catabolismo que se transforma logo no momento em que você termina em anabolismo. Então, o que que você precisa? Você precisa treinar o mínimo possível. Por quê? Ou o mínimo necessário. Porque o mínimo necessário é o mínimo necessário de catabolismo, que vai gerar o máximo necessário ou o máximo possível de anabolismo. Então não adianta ficar fazendo treinos gigantescos, porque isso não vai favorecer o anabolismo. Pessoas que tomam hormônio, lembra que eu falei que diminui o catabolismo? Essas pessoas podem lançar mão de treinos mais volumosos. E mesmo assim, muitas vezes não fazem, porque sabem da importância de ter um treino controlado. Então, o seu treino precisa ser intenso, porque você precisa estimular esse músculo e dar a mensagem para ele que ele precisa crescer. Mas não pode ser demais, porque senão você leva demais esse catabolismo. Agora, a única coisa que não está do outro lado, que a gente falou até agora, é o estresse. Então, o estresse, ele libera um hormônio chamado cortisol, que é catabólico por natureza, a função dele. Na verdade, uma das funções dele é essa. E aí, o cortisol, ele é ruim. Para quem treina, para quem quer anabolismo. Para você ter noção, existem estudos mostrando que pessoas mais estressadas regeneram, recuperam menos do que pessoas mais calmas. Então, eu já falo para você, se você é mais irritadíssimo, ou que seja estressado, se você começar a pensar em, sei lá, talvez lançar mão de estratégias para melhorar isso, não vai ser bom só para a sua vida como um todo, mas também para o fator anabólico do seu treino. E aí, eu estava falando agora há pouco da meditação para dormir, a meditação também ajuda bastante no estresse. E aí, eu sou suspeito para falar, mas vale bastante a pena. Então, ó, alimentação, superávit calórico. Treino, controlado o mínimo necessário. Sono, dê atenção a ele. Estresse, diminua o máximo possível. Se você fizer essas coisas, você vai desenvolver muito, muito mesmo, mesmo sendo natural. E eu já te falo uma coisa, né? Muitas pessoas acabam falando que o anabolizante faz, acontece, etc. Galera, de verdade, como o próprio Gui fala, o anabolizante, ele é a cereja do bolo. Primeiro, você tem que controlar todos esses pontos, levar o seu corpo num limite genético e aí sim você pode lançar a mão aí dessas ferramentas chamadas esteroides anabólicos. Não vai pensando que é só porque o cara toma o anabolizante que resolve. E, na verdade, essa é uma coisa que me deixou muito puto, porque, veja, um atleta de fisiculturismo, não vou virar para você e falar que eu não tomo, muito pelo contrário. Estou em preparação agora e estou tomando. Mas, gente, o anabolizante não fez eu acordar hoje cedo e fazer uma herói em jejum, não fez eu manter a dieta, eu manter os treinos, eu manter a rotina. O anabolizante não faz o resultado. Ele ajuda, ele potencializa. Então, vamos tirar um pouco esse negócio da cabeça porque é uma coisa que me chateia até, que tira o mérito da pessoa. Mas, beleza, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, meu, deixa esse like aí, se inscreva aqui no canal, por favor, e o meu Insta está aqui embaixo. Quero você lá comigo. Beijo e até o próximo vídeo.